Fala aí galera aqui é Henrique, bem-vindos a mais um episódio de Far Cry 4, vocês estão vendo que eu continuo com o as do volante, dá pra subir por aqui, tem que voltar, ainda bem que eu comecei a gravar próximo do objetivo, que foi a ladeira toda desse jeito que vocês estão vendo aí, sobe um metro, desce dez, sobe um metro, desce dez, o que eu vou mostrar pra vocês no começo desse episódio, eu vou mostrar pra vocês o Chifon, ele é o responsável pelo Kirate Fashion Week e as criações dos itens mais importantes, por exemplo, a mochila pra você carregar, o último nível da mochila, pra você carregar a maior quantidade de itens disponíveis, você precisa de um animal raro, e só tem um jeito de você conseguir, que é por meio, é uma premiação, seria uma premiação na verdade, concluindo as missões de caça do Chifon. A cinemática vai explicar tudo, volto daqui a pouco. Alô? Oh, os boatos são verdadeiros? Entre, entre, entre. Não sei se te chamo de AJ ou Adonis. Esses olhos inquietos, maxilar definido, as roupas são mais do brechó do que do caminho dourado, mas posso trabalhar com isso. Quem é você? Sou Mumu Chifon, alfaiate da coroa designado pelo rei de Kirate, sua alteza real, Pagan-mi, mas pode me chamar de Sr. Chifon. É um prazer conhecer. Trabalha pro Pagan-mi? Trabalhava. O rei e eu tivemos uma briga, ele tentou me matar e agora estou me escondendo. Mas isso é história velha, falemos do futuro. Kirate Fashion Week está chegando, e acho que podemos nos ajudar. Você precisa de acessórios, e eu preciso de um modelo. Gostaria que você fosse a peça central da minha nova coleção. Chamo de alta costura de combate. E quer que eu use essas coisas? Estas? São só experimentos. Não, só os melhores trajes pro filho pródigo. Estudei por anos. Design racional de roupas da melhor faculdade parisiense. Uma roupa deve ser útil antes de ser elegante. A forma deve seguir a função. Os braços. Então, acho que a Ideia é de no dar para conseguir que ele possa ser esportado. Eu não sei porquê, eu não estava lembrando direito da cinemática, mas eu achei que ia explicar um pouco mais. Então eu faço isso, mas não custa nada. Então agora nós temos acesso às tarefas de caça de animais raros. Alguns itens, por exemplo, o coldre, você consegue criar todos os níveis com os animais simples, com as peles mais simples. Que às vezes não são tão simples assim de se coletar, mas são animais que você encontraria sem estar dentro da missão de caça. Então, por exemplo, se eu não me engano, a bolsa para carregar explosivo de nível 4, você vai precisar dessa pele, inclusive, que nós vamos atrás. Eu posso estar errado, eu posso estar enganado. Se eu tiver, eu corrijo depois. Então nós vamos precisar especialmente dessa pele de dragão do peixe demônio, é isso? Vai aparecer escrito aí daqui a pouco. Pô, hoje está embaçado demais, cara. As ameabilidades condutórias hoje, elas estão dando gosto. Eu também não facilito, vou pelo meio do bosque. Ah, eu estou tão feliz se não batesse perda de tempo da bexiga, né? Então, olha isso. Pô, Henrique, você está fazendo de putaria isso aí, tá? Não, eu não estou, pessoal. Tenta. Por mais rápido que seja, deixa de ser dinâmico quando você bate tanto essa bosta nesse quadriciclo. Eu não sei porquê, meu. No 3, eu achava muito mais fácil. Nesse daqui, eles complicaram. Ô Henrique, você está reclamando até da condução do quadriciclo? Tá foda, tá foda, pessoal. Então, aqui de baixo... Será que eu consigo matar um puto daqui? Eu ganhei uma XPzinha sem fazer nada. E eu estou sem o rifle, né, de longo alcance. Antes que você pense que você pulou, o animal estaria ali atrás, não. Você não assustou ninguém. Ali é? Não, eu estou muito longe. Pelo menos um se eu matasse, mesmo que eu não fosse lá para receber a recompensa, ia ser uma XPzinha legal. Vou coletar isso antes e eu vou dar início aqui na missão. Vai ter uma comunicação via rádio aí. Vamos? Estou apertando o quadrado aqui, não vai? Travou. Senhor Chifão, eu encontrei um desenho. É algum tipo de pochete armadurada? Fico feliz que gostou. Na verdade, é um tipo raro de peixe demônio. Eu sinto que as escamas vão voltar com tudo esse ano. Tenho tamanha certeza que contratei o pescador local para ficar de olho em um local específico do rio e garantir que ninguém roube seu prêmio. Me agradeça depois. Ah, obrigado. Eu acho. Seja bem-vindo. Ele deve ter tudo o que você precisa para pescar. Um barco, uma caixa térmica cheia de Shangri-Laguer e todos os explosivos que seu coraçãozinho desejar. Seja feroz, AJ. Sinceramente, eu não me lembro quando que as missões do Chifão ficam disponíveis, mas eu acho que é logo no começo do jogo. E o certo seria você ter feito isso, o certo seria eu ter mostrado isso logo no começo também, porque nessa missão você entende o que é a caça, já pega uma pele rara que vai te ajudar mais para o final do game, e você já aprende a usar a vacina, a seringa. Eu acho que eu nem comprei o perk. Vai aparecer escrito aí para criarmos a vacina. Porra, vacina. Criarmos a seringa, se eu não comprei, eu posso comprar, porque é só um pontinho só que eu vou gastar. E aqui é uma coisa que eu achei estranha. Ah, você tem que usar uma... especificamente o lança-granadas. Eu não sei se com granada dá certo também. Talvez tenha que ser alguma coisa explosiva. Vou deixar a escopeta aí. E aí você pensa, pô, mas é um peixe raro se você usasse o arco, você não coletaria duas peles? Nesse jogo, se você matar ele com o arco, falha nesse jogo. Nessa missão, a missão falha, não tem como. Então vocês estão vendo que a seringa de caça, eu ainda não tenho acesso. Então eu vou comprar. Vai ter os cinco pontinhos? É, cinco pontos. Cadê essa bosta? Vai me custar um pontinho só, ainda bem. Eu me pergunto quem iniciar essa missão, não comprou esse perk e não tiver ponto, o que teria que fazer? Ter que sair, conseguir XP, pra depois comprar, pra depois fazer essa missão. O cara não poderia simplesmente fazer espotando inimigo manualmente, do jeito que você sempre fez, né? Usando a câmera. Sei lá, cara, já vi tanto bug que nada mais me surpreende. Então o que essa seringa faz? Ela espota todo mundo, sei lá, 300 metros em torno de você durante 30 segundos. Espoté é quando você puxa a câmera e aí depois de alguns instantes aparece esse ícone acima do peixe, do inimigo, do soldado, enfim. Dizendo, por exemplo, do peixe aqui que ele é carnívoro. E aí você, ah, ele sumiu, eu perdi ele de vista. Você não consegue perder de vista, ele fica sempre marcado. Então é só você continuar caçando. Então durante 30 segundos, mais ou menos 300 metros em torno do teu personagem, em todas as direções, você vai espotar. Opa! Quase que eu fui atropelado por um barco. Só nesse jogo, aquele cara ali vai encher o saco. Bom, galera, o peixe ele fica na maioria das vezes aqui na extrema direita, bem no final da marcação. Então eu vou reiniciar o checkpoint algumas vezes para fazer uma coisa bem rápida. Então se você reiniciar, eu vou explicar para vocês o que você teria que fazer e já acertar o peixe logo de cara e não perder tempo. Três checkpoints. Meia hora depois, eu acho que eu consegui definir a maneira mais fácil de você conseguir encontrar, né? Descobrir qual o peixe que é. Então reinicia o checkpoint, você vai ser colocado mais ou menos próximo a essa folha azul aqui do nosso lado direito. Esse peixe que fica bem na extremidade, repara no minimapa essa marcação em azul claro. Ele vai até o centro e vem até quase o extremo e depois ele volta até o centro e fica fazendo isso infinitamente. Esse é o peixe. Ignora os outros. Vamos ver se vai ser o suficiente. Isso, boa. Não aguentava mais perder tempo. Com certeza eu vou tomar uma boa canhada aqui enquanto eu esfolo ele. Tomara que eu consiga sair vivo. Se eu coletar, já tem um checkpoint. Então, o jogo salvou. Então se der alguma merda, pelo menos vai estar salvo, né? Então quando você criar os três itens iniciais para carregar mais bombas, quando você chegar no quarto você vai ver que vai ter um item diferente, um item raro, especial que você precisaria fazendo essa missão. Então você já tem ele e vai conseguir criar até o último nível aí. Só uma pequena correção. Os explosivos, essa bolsa de explosivos, existem duas na verdade. Existe uma que é para você carregar mais C4 e mais minas. e existe essa que nós fomos atrás dessa pele do peixe que é para carregar mais mísseis, mais granadas, mais combustível para o lança-chamas. Então tem uma certa diferença. Eu não me lembro ao certo, mas eu acho que no terceiro essas duas bolsas elas eram juntas, não era? Não sei. Bom, eu vou dar procedência aqui na missão do Yogi e essa próxima missão é uma das missões mais legais de todo jogo. Se não for a mais legal, tem uma cinemática inicial e eu volto depois disso. Eu não tinha mostrado essa nota aqui para vocês. Acho que é do Yogi também. É. Dois charlatão de bosta, viu? Ainda estou ficando com seus merdas. Aguenta firme, amigão. Sei que você está nervoso com o Donald do que ele fez, mas a gente está vindo. Ele não está mole. E é Yogi, seu puto. Ainda quero matar vocês dois. Olha só. Não culpo você por querer meter uma bala no Red. Olha só. A gente está preso nesse maldito país que nem você, tá? Rasgaram nossos passaportes e estão usando a gente para ferrar outras pessoas. Como você. E não dá para voltar para a Índia depois daquele incidente com a vaca. Vacas. Isso. Vacas. São tantas vacas. Você viu que já foram milhões de visualizações no YouTube? Sério? É, foi mesmo. Ei, peraí, peraí, peraí. A gente, a gente achou que a Nour estava disposta a conversar. A gente não achou que ela fosse jogar você pelado na arena. Achamos sim. Por isso que apostou contra ele. Eu só apostei contra ele na teoria. Eu estava tentando equilibrar a competição com o padre. O que dizer, irmão? Já eu... Não tive dúvida. Apostei em você, meu irmão. Dá uma olhada. Que eu... Estou mais que disposto a dividir com você... 60 a 40. 40 a 60? 30 a 70. Tudo bem. Pode ficar. É justo. Depois de lutar? Com seus lances balançando para lá e para cá? É, foi impressionante. Com seus lances? O modo como ele lutou, seu babaca. Muito gladiador. Achei que foi mais 300. Vocês dois vão sumir. Eu quero vocês dois fora da minha casa. Quero ela de volta pra mim. E se vocês me ferrarem de novo... A gente atira junto no Donald. É Yogi. Um fumo? Dá o fora. Isso é. Já vou fazer as malas. É. Está tudo por aí. Está meio bagunçado. Mas antes... Então, o que era isso aqui? Um daqueles Tancas? Sim. Espertinho. O que aconteceu com ele? Bem, essa é uma história que vale a pena contar. É. Drogas, intriga, perigo, tem tudo. Eu só quero a versão resumida. Certo, versão resumida. Éramos recém-chegados em Kirate. Recém-saídos do barco? Sim, e ávidos para provar a horticultura local. Muito ávidos e não ficamos desapontados. Não, nem um pouco. E tudo graças a um... um velho guru gentil que ajudou a abrir nossas mentes. Verdade. Naquele dia, alcançamos um nível do Nirvana Erbal como nenhum outro. Quando foi dito e feito, perguntamos ao guru, quem era seu fornecedor? Foi quando ouvimos sobre Shangri-La. Shangri-La. É como se fosse o fantasma da antiga Kirate. Antiga Kirate? É, é, é como... É como o fantasma que nunca existiu, tipo a gata do Schrodinger. A Kirate de Schrodinger. Gente, versão resumida. Tá. Certo, de volta à história. Então o guru disse que viajou para uma terra histórica e quando estava lá pegou alguns brotos. Isso tudo foi possível graças a um tanca místico que ficava nesta parede. E o que aconteceu com ele? Foi rasgado em pedaços e espalhado por Kirate e por desconhecidos. É, mas não se preocupa. O ancião nos vendeu um mapa que levava a uma caverna perto daqui. É, uma caverna com uma porta assustadora. É, bem assustadora. Queríamos muito ir em frente, mas a porta tinha um ar de... digamos, não entre. Então cadê o mapa? Acho que usamos para enrolar cigarros, mas não se preocupe. É fácil encontrar a caverna. Fica oeste daqui. É, isso. E quando vira uma porta com um rosto muito assustador, saberá que chegou ao lugar... Ah, e traz uns brotos para a gente, tá? Eu ia cortar direto para a missão, mas essa é a terceira ou quarta vez. Terceira vez que eu estou fazendo essa daqui. Então eu faço a primeira para ver como é. É só para descobrir. Aí eu faço a segunda já no intuito de seguir aquilo na gravação. Faço algumas anotações. E aí se a missão for muito difícil ou se eu achar que eu posso melhorar três, quatro vezes e depende também da quantidade de tempo que eu tenho. Bom, as duas vezes que eu fiz, eu encontrei por aqui um evento de karma que eu ainda não mostrei para vocês, que é de eliminar um tenente. Tomara, apareceu. Eu ia falar sorte, né? Sorte. Meio calculado, porque das duas vezes anteriores apareceu, então eu fiz o mesmo caminho. Eu usei o skydiving, o wingsite, na verdade, perdão, para descer praticamente também até o mesmo local. E aí eu encontrei nas duas vezes anteriores e eu tinha quase certeza que eu ia encontrar nessa também. Então, o tenente é esse cara, ele dá 50 de XP enquanto os outros três eles vão dar 50, mas não é nem isso o foco, o foco são os karma points mesmo. Eliminar com arco e flecha, dá para eliminar o outro. Esse cara que teria um molotov provavelmente vai pegar fogo. Tudo calculado, pessoal. É mais ou menos calculado. E aí, diferente das outras missões, onde você ajuda o caminho dourado e aí você, se quiser, conversa com alguém do próprio caminho para conseguir uma graninha ou qualquer outra coisa. Esse aqui você tem que pilhar o tenente. Assim você dá o sinal para o jogo de que você concluiu. Se você for pensar, pô, mas a quantidade de karma points é interessante, 150, né? Mas é melhor que nada. Estamos aí mais ou menos 800 metros do objetivo. Vai demorar um pouco, vocês estão vendo, é, 150 Kp. Então eu volto assim que eu me aproximar mais. Enfim, chegamos. Mais ou menos 50 metros. Já equipei aqui a nossa querida AK-47 com silenciador. Esse aqui vai ser o primeiro puto para se despedir. Pensei que não ia matar. Matar o outro antes de detectar. Pô, a impressão minha não está tão efetiva assim. Pô, na missão anterior contra a Noor lá, na fortaleza dela, lá na arena, Malva acertava um tiro era o suficiente para matar. Olha, esses caras estão com uma resistência maior mesmo. Isso aí não, está estranho. Tem mais dois ainda, mais um ou mais dois por aqui. Mas você é um puto mesmo, cara. se vai ficar de coça, acho que eu vou fazer o quê? É um fair play. E esse é o último. Desenhei um maluco na parede. Já viram quantas vezes eu fiz isso? O Madruga veio questionar lá. Pô, meu. Por que você não coloca o aim assist? É, porque no console não é um negócio tipo o aim boot que vai mirar direto na cabeça do cara. Vai aí só auxiliar a você conseguir acertar o cara, né? Vai dar uma inclinação melhor na direção do inimigo. Eu só respondi você acha que não está ligado? Galera, vocês não tem noção como eu estou pastando para conseguir acertar a putanhada. Bom, tem água lá embaixo. Eu poderia pular, mas eu vou fazer diferente. Eu vou perder uns 10 segundos e vou usar o arpéu. Pô, Henrique, pula lá, cara. Você não gosta de adrenalina? Na verdade, você perde tempo tentando subir. Desce, meu filho. Ele vai parar muito fundo. E dá uma agonia também, cara. Sei lá, esse negócio de cara nadando assim, eu sou meio traumatizado. Não sei porquê. Mal nadei. Devanei, pessoal. Disfarça. Faz de conta que... Faz de conta que eu nem comentei isso. Bom, e aí o nosso caminho é na vertical. Você precisa usar o arpéu para conseguir chegar no braço da estátua para depois ir para o local mais foda desse jogo e fazer a missão mais foda desse jogo, é claro. Na minha opinião, eu não me lembro o local mais correto aqui. Pera aí. Não, aqui eu tenho que usar para me balançar para lá. Nós viemos daquele. Tem que ter uma superfície por aqui. Essa daqui. Essa. É essa. Agora é só subir. E aí você vai escalando. A primeira vez que eu comecei a usar o arpéu nesse jogo, eu estava morrendo igual bosta. E na verdade, eu não tinha entendido o que eu tinha que fazer. Então, por exemplo, aqui eu tenho que ir de um para o outro. eu tentava me balançar, pular e depois eu tentava segurar o quadrado para acertar. Então, vocês já viram, né? Vocês imaginam o que que dava. O certo é só você entrar no range, vai aparecer a marcação, você usa o quadrado, é tudo automático. Ele solta o anterior e já se prende no novo. Agora é naquele ali que eu tenho que ir. Eu tenho a impressão que teria mais de um caminho. É porque tem alguns arpés alguns suportes para arpel que eu acabei não usando. Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão poder reparar isso. Talvez seja o que? Item? Mas não está aparecendo nada no mapa. Eu já comprei os mapas com a localização dos loots. Não sei, não vejo por que ter mais aquelas marcações. Bom, os macacos, eles não são hostis, mas se você estava precisando deles para fazer algum daqueles itens, né? Deixa eu ter certeza. Acho que a carteira, o primeiro nível da carteira, você usa macaco. É, por enquanto eu não tenho nada que eu usaria. Então esse local, pelo menos as duas vezes anteriores que eu passei por aqui, eu sempre encontrei macaco. Então aqui você vai encontrar o macaco. Usa flecha, que aí você vai ter um rendimento, vai ter o dobro, na verdade. Dá uma lidinha. Use seu tigre com R1 para nocautear demônios. Esse loading vale a pena deixar. Meu, só essa missão e todas as vezes que nós viermos aqui para Shangri-La, vai ter muito diálogo, vou ficar quieto, não quero falar em cima. Já valeu o jogo. A minha humilde opinião. Opinião de quase quei não manja, né? Só uma coisa rapidinha, eu sei que eu vou falar em cima. Você não está controlando o AJ nessa parte. Você está controlando o próprio Kalinari. O que é que eu vou falar em cima? O que é que eu vou falar em cima? A narrativa dele está presente em quase todos os momentos aqui. Eu não quero falar em cima, eu acho uma bosta, né? Então, eu vou comentar bem menos. Eu não tentei procurar item. Para ser sincero com vocês, eu só vou pelo caminho e vou até o final dessa missão. Então, se você achou alguma coisa, vocês estão vendo que não tem nem HUD. Então, eu deduzo que não tem muita coisa para fazer mesmo. nós vamos ter um combate, que é o combate mais épico de todo o jogo. Acho que vocês vão concordar comigo. Vai ser mais ou menos daqui a pouco. Fora o gráfico, cara. Quando eu digo gráfico, o cenário. Fora o cenário espetacular dessa parte. Precisa ficar triste, não. Nosso objetivo atualizou. Nós temos que explorar Shangri lá e agora você já tem controle de combate. Está ficando interessante. Eu posso até estar enganado, cara, mas vai estar no Far Cry 10 e vai ter essas viagens. O interessante é que essas partes da viagem, entre aspas, como eles capricham, velho. Não é porque o rio é de sangue que o cenário aqui é ridículo. Meu, é outro mundo que vocês estão vendo aí. É a árvore diferente, um gráfico diferente, é o clima diferente. Essa parte aqui fica muito bem feita. Olha o susto. Galera, a primeira vez que eu cheguei nessa parte o cara desapareceu e eu pensei pronto, é por trás, mano. O cara vai chegar guindando. E dessa vez aqui em comparação ao terceiro eu acho que eles capricharam ainda mais. Eu vou explorar, vai. Perder um tempinho. Eu acho que não tem muito o que fazer. Eu acho que não tem nada o que fazer a não ser o objetivo. Mas alguém comenta pô, o cara na esquerda lá tinha isso, tinha aquilo. Vocês estão vendo, não tem nem pra onde ir, não tem com o que interagir. Eu tenho mesmo que prestar atenção no narrativo e já já vai ter um pouquinho de combate. Essa parte é legal. fala sério, pessoal. daora, não é? Esse é o aliado. É o tigre. Vocês estão vendo. Você mira, é só você colocar o cursor, deixar o inimigo no centro da tela e apertar o R1. Já viram falar de furtividade ninja? Dá uma olhada no que o tigre faz. Deixa o desenvolvedor do Splinter Cell ver um negócio desse. Vocês vão ver que se no próximo não vai ter. O que ele faz? Ele vai pra cima do demônio de modo extremamente furtivo. É quase o Sam Fisher. E já era demônio. Tem tempo ruim, não. Se você está preocupado se você pode enfrentar o demônio, não. Você pode enfrentar, cara. Você enfrenta todo mundo. Não tem tempo ruim. Você não é o AJ mais. Nossa, não tem noção do que eu estava procurando aqui. Estava procurando o corpo do cara pra fazer loot. Mania da bexiga, viu? Acho que eu vou ignorar esses dois. Posso ignorar. Nosso objetivo é de girar os dois sinos. Não é o sino, cara. É a roda... Ah, esqueci. Não vou me lembrar do nome. E aí, depois disso, nós vamos até o sino. Ah, não vou falar, cara. Dá uma olhada aí. Essa parte é muito legal. Não preciso explicar o que vocês estão vendo. Cadê aquele puto? Tá aqui, tá aqui. São dois putos. Só que depois que você for pra cima do primeiro, ou esse que tá aí embaixo, ou que tá aí em cima, vai aparecer mais um. E aí existe a chance do seu tigre ficar sem vida. Não pense que sem vida quer dizer que ele vai morrer. Falando dessa forma, pode até parecer que é isso. mas não é. Ele vai ficar sem vida. Depois ele leva, sei lá, uns 30 segundos, ele spawna de novo. Ele tá perdendo vida muito rápido. Vou ajudar aqui. Nocaute. Você pode meter o nocaute em sequência. Pô, apertei. Por que que não foi? Ah, o tigre matou antes. Se você comprou o perk, é como se você estivesse lidando com os soldados do Pagamin mesmo. Ah, não dá pra fazer loot, cara. Tô viajando. Vamos continuar voçando na maciota. E não pensei que é moleza, não. Ele tá aqui pra ajudar e você precisa mesmo de ajuda. O que é legal pra caramba. Vou por cima. Cadê aquele cara? Tem um que é mais perigoso. Não, o que é mais perigoso é mais pra frente. Tô confundindo. Opa, não me viu. Me viu? Quase me viu. Tem um inimigo aqui que nós vamos precisar do tigre pra criar uma distração. Ele não consegue eliminar o cara. E aí, com a distração, você vai por trás e elimina. Não tem por que falar, sendo que vai aparecer daqui a pouco também. Ah, não. Travou. Bom, isso daqui tá acontecendo bastante. Até gaguejei. Você trava no lugar e não consegue sair. Não tem como. Eu preciso reiniciar o checkpoint. É, de qualquer jeito eu não teria como sair. Deixa ele morrer mesmo. Volto do mesmo ponto, pessoal. Perda de tempo é foda. Vamos mudar um pouco. Vai, ao invés de ir pela esquerda, eu vou pela direita e eu volto cobrindo o lado da esquerda. Dá na mesma, dá na mesma. Só pra mostrar uma coisa diferente e não repetir o que eu tinha feito alguns instantes atrás. Me viu? Já me viu. O maluco jogou uma espada na minha orelha. Uma espada na faquinha. Pô, pensei que não tava funcionando. Vocês viram que se você tem os perks de combate de nocaute em sequência, o botão vai aparecendo na hora e conforme o tipo de inimigo e as armas que ele tem é um botão ou uma ação que você tem que fazer diferente. Vamos, amiguinho. Sem você, eu não faço nada. Me viu? Não, não viu. Calma aí, calma aí, cara. Deixa eu escolher quem é. Apressado? Tchau. Vai nesse aqui primeiro. Colo do capeta. Interessante, né? Mandando demônio pro colo do capeta. Que ironia. Nocaute em sequência. Falei nocaute. Nocaute em sequência. Imagina legal. Não tem tempo ruim pra esse tigre, velho. Se nas outras... Nossa, o que que eu fatiei ali? Se nas outras missões, né? Com o AJ, que você tem a impressão porque em momento nenhum fala que você estaria controlando o outro personagem. É só você se ligar. Essa é a narrativa. é uma memória do Kalinagi. E se você reparar, ele tem tatuagem. Não sei se é tatuagem ou só pintura na mão. Não é o mesmo personagem, né? O AJ não faz isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Olha isso, velho. É muito louco. Bom, agora eu tenho que ir lá naquele outro sino da esquerda que foi onde eu fiquei preso. Pessoal, aquilo ali tá acontecendo mais até do que eu gostaria. Tá travando muito. Diversas partes você entra. Olha a velocidade que esse tigre colocou agora, cara. Pô, minha admiração por esse tigre só aumenta. Então, eu vou eliminar os caras. Eu não sei se eu corto porque eu já mostrei o comecinho do caminho, né? Eu só posso já avançar. O tigre já tá indo em direção do último objetivo. Ah, não vou eliminar os anteriores. Só preciso eliminar esses que estão em torno da roda. Esse putão já era. Só preciso eliminar esses que estão próximos da roda pra mover de novo a plataforma pra ter acesso ao sino. Porque o sino tá preso. viagem da bexiga, né? Eu tenho a impressão que o segundo sino não o segundo sino a segunda roda fica um pouquinho mais difícil. Independente se você fez a esquerda e depois você vai fazer a da direita se você fez a da direita vai fazer a da esquerda é como se o jogo detectasse e tentasse aumentar um pouquinho do nível. Aumentar um pouquinho a dificuldade. Nas costas pra mim não, puta. Você pensa que vai atacar meu tigre e assim vai sair. Ô, perrei. Esse cara não jogou a faca em mim eu sei que acertou mas mentira. Ô, quase. Eu tava triste. Interessante que todo dano é só no dedo. É, deixa eu dar uma arrumada aqui no dedo. Pode ser o que for. Cai o meteoro ele tá esticadinha no dedo que o dedo quebrou. Aqueles putos são da outra área. Será que eles vão vir? Não. Eles não ignoram. Ele vai lá, ele vai lá. Então eu vou rodar o sino. Se bem que pode dar merda. Eu já vi dar merda desse jeito. Exatamente. Aí você pensa que é um só ele vai tem mais de um. Estão vendo? Ele eliminou pela fumaça azul ele teria eliminado um mas talvez ele já tinha eliminado dois. E aí no terceiro a coisa complica pra ele. Pô, deixar tudo pra ele também é sacanagem. Fala sério. Pensei que tinha bugado já. Infelizmente estamos nos aproximando do final dessa missão que por mim o jogo podia ser só assim. Sem zoeira. Estou chegando no topo. Tem muita narrativa. Vocês sabem desde o começo eu nunca gostei de falar em cima de diálogo. Acho que fica meio saturado. Perde um pouco da qualidade do vídeo. Então esse daqui é o incendiário. É em Shangri lá é o inimigo que você vai encontrar e seria o que vai trazer problema. Você precisa criar uma distração. Não tem como você bater de frente com ele. E aí a maneira que você vai fazer você escolhe. Eu não devia ter mandado ele atacar tão de frente assim. Devia ter focado os outros antes. Se bem que eu posso me arriscar pular ali no meio eu posso ir por cima. Esse cara aqui já me viu. E aí você cadê? Porra! Maluco rápido. Quem serviu esconde-se. Uma faquinha só. Já era. Agora foi a mão. Foi só eu falar que era o dedo agora foi a mão. Vai ser meio arriscado mas eu acho que vai dar. Vou ignorar os outros por enquanto. Aí, deu pra eliminar o primeiro. O próximo você enfrenta sozinho. Quer dizer, você e o tigre. Então por enquanto é só eliminar os outros demônios. Se der pra fazer o nocaute em sequência eu faço mas eu tô colocando os botões eu tô apertando os botões. Aí, agora foi certinho. Pra fazer o nocaute não tá funcionando perfeitamente não. Tá meio estranho. Só tem mais um vivo. Porra, cara. Você apagou meu tigre. Então, quando ele perder toda a vida vocês estão vendo que ele entra em cooldown. Então você tem que esperar. Já desapareceu. Você tem que esperar e depois ele volta firme e forte. Esse cara é foda. Bom, o incendiário vai aparecer não tem um que... É, melhor eu correr. Não tem muito o que fazer tem que esperar o nosso querido tigre. Interessante que o tigre também ele já chega guindando. Tem tempo ruim não. É, como esse daqui é o único inimigo você se aproximando ele vai pra cima ele foca o mesmo inimigo. Independente de você apertar o R1 ou não. O cara é meio burro, viu? Será que ele não entendeu? É, não sacou o que eu tô fazendo. Tá bom, viu? Tem mais narrativa por aí. Esse sininho ia tocar todo dia em casa. É triste, mas acabou. Vai ter uma cinemática aí com os dois putos fumadores de dedão. depois disso eu já encerro. Cortar esse loading. O que aconteceu? Ele voltou ao mundo dos vivos? Como eu vim parar aqui? Eu tô bem. Ah, você entrou segurando um tanca. Isso. Aí botou na moldura aqui e se enrolou no chão pra tirar um cochilo. É. Tava em transe falando idioma esquisito. Ah. O que foi? Sei lá, mas foi estranho. Ah. Aquela coisa tava aqui quando se mudaram? Ah. Isso? Me disseram que era uma herança da família Gale passada de geração em geração. Eu não disse isso antes? Não. Não disse. Oh. Você pediu pela versão curta. É verdade. e nós te pedimos pra pegar um pouco daquele bagulho bom, né? É. Achou algum? Eu estava ocupado. Certo. Tá tudo bem. É, é. Sem problema. Sem problema. Mas você... Na próxima vez. Mas se achar que ele tanca, lembre da gente. Beleza. Bom, hora de... Enviaremos alguém aqui pra buscar o resto das nossas coisas, tá bom? Tá certo. Tchauzinho. 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 Então é a chegada do protetor. Missão concluída. E agora nós temos acesso à casa do Mohan. É esse o nome, né? E diferente dos outros, né? Que na verdade não eram a nossa casa. Essa daqui você pode customizar. Você pode colocar alguns itens, fazer alguns upgrades. É uma coisa bem interessante, mas isso vai ficar pra outro vídeo. Eu só estava esperando um troféuzinho aí que se chama Overdose. Acho que eu posso até mostrar alguns itens. Ai, perdi um tempinho. Acho que só dá pra comprar um ou outro. Preciso levantar uma grana mesmo. Passar por todos aqui só pra vocês lerem. Então é só pausar. Então é isso aí, pessoal. Se gostar do vídeo não se esqueça de deixar sua avaliação. Pode comentar. Essa foi a missão mais legal do jogo. A parte mais legal é essa. Não adianta. Vocês vão concordar comigo. E já tem continuação de Far Cry 4. Ótima sexta-feira pra vocês. Um abraço. Fui.